Quando a tarde cai Meus olhos pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Se o meu instinto Olhos rasos d'água Com sede de amor Coração faminto Na mesma janela que eu te vi Parti e que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas Caído de amor Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Estarei te esperando